Jesus, Tu és o nosso amor, Jesus és o nosso grande amigo, Jesus, nós te amamos, Jesus, nós estamos apaixonados por Ti. Jesus, Tu és o nosso amor, Jesus és o nosso grande amigo, Jesus, nós te amamos, Jesus, nós estamos apaixonados por Ti. Amém. Nesta noite abençoada, todo povo em torno da imagem do Senhor Mão Jesus, apresenta suas intenções, suas necessidades, suas dores e alegrias. Nesta noite a imagem do Senhor Mão Jesus fica mais perto de nós. Nós apreciamos este momento com muita devoção em que a imagem do Jesus desce do Seu trono e triunfante entra pelo corredor santuário do nosso santuário para estar perto de nós nesses dias de momento. Que seja para nós este momento de muita devoção, de muito amor a Jesus. não somente a imagem do Senhor Mão Jesus, mas ao Cristo que é bom, nos abençoa, nos dá graças abundantes. Senhor Mão Jesus, vem ao nosso encontro. Nós, teus servos e servas, esperamos sua alegria, sua proximidade. Vem, Senhor Jesus, vem ao encontro do Seu povo. Vem, Senhor Jesus, vem ao encontro do Seu povo. Eu me prostro aos Teus pés. E te peço, vem ao encontro do Seu povo. Põe em mim o Teu belo olhar. Vem, Senhor Jesus, vem ao encontro do Seu povo. Eu me prostro aos Teus pés. Eu te peço, vem ao encontro do Seu povo. Vem, Senhor Jesus, vem ao encontro do Seu povo. Vem, Senhor Jesus, vem ao encontro do Seu povo. Vem, Senhor Jesus, vem ao encontro do Seu povo. Vem, Senhor Jesus, vem ao encontro do Seu povo. Viva o Senhor Jesus! 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 Viva o Senhor Jesus!